Galera, adivinha o doutor? Iiiiih, que coisa feia Eu estou aqui no meu quartinho da bagunça Arrumando as roupinhas Porque eu não vou passar Porque não dá tempo Eu tô correndo contra o relógio Eu tenho que arrumar tudo, tudo, tudo hoje Hoje é quinta-feira, dia 8 Amanhã é dia 9, aniversário de Vinicius E a gente tá indo pra Bodocó E eu não tenho tempo, eu tenho que arrumar tudo sozinha Tenho que arrumar minhas coisas, ficando o marido As coisas de Vinicius Acabei de chegar do estágio, acabei de chegar do estágio São 4 horas da tarde E eu quero ainda gravar isso tudo A bagunça Eu não vou arrumar não Olha aqui A baguncinha, eu vou levar agora essas roupinhas E vamos passar Vamos viajar amanhã Então essa aqui é Bepantol, tá? Porque eu tô sem aguentar meu lado Vamos passar sexta, sábado, domingo E segunda-feira voltamos pra casa Então eu vou colocar a roupa pra quatro dias Contando com a roupa da volta E pra Vinicius tem que ser duas roupas por dia Porque ele toma banhozinho, né? E algumas roupinhas passar aí Então vamos arrumar as coisas E como não vamos de avião Eu não tenho preocupação agora com o peso de mala Tô aqui com essa mala Que eu vou levar as coisas de Vinicius Eu vou começar a colocar aqui As coisinhas do... E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. dele. Eita! O que que veio? Ele caiu e machucou um parquinho, brincando um parquinho, mas não foi um corte assim sério, na boquinha assim, dentro. Foi sério não, graças a Deus. Como veio, ainda tem que fazer junto. Não tem quem aguenta. Deixa eu comprar ali macaxeira com carne. Dois banhos. Deixa eu ver o que que teve hoje. Hoje teve o desfile. Vinícius mordeu a menina. Caiu no parquinho e machucou a boquinha lá pro seu perigo, aplicar de gelo na hora. Que é enfermeira. Já olhei, tá tudo bem. Graças a Deus. Roupinha suja. E veio uma roupa limpa. Olha, esqueceu a roupa. Ele não usou. Eu vou levar. Porque, minha gente, eu acho assim, criança, roupa, nunca é demais, sabe? Porque suja muito. E lá, ele fica meio na rua. Eu não gosto de deixar ele nozinho, sabe? É calor, mas é melhor tá com roupinha. Então, eu já tá brincando ali. Temos roupa suja, separada. Agora, vamos fazer essa bolsa dele. Eu vou levar esse gel. O gelzinho de Vinícius. E trocar aqui dentro da mochila dele, essa daqui. mostrar aqui, a roupa que eu vou, né? Não repare que a cama tá bagunçada. E, olha, aqui é um macacão. Tem esse corte aqui atrás, ó. Aqui é a frente. Esse V aqui, bem decotada. Tem uns botões aqui. E aqui tem esse elástico, que eu acho muito feio. Mas, ela fica assim, ó. Bem em cima. Vocês estão ligados, né? Aí, a calça vai até o pé. É o que eu vou fazer. Vou usar com escarpão preto. E colocar uma calcinha que não marca de jeito nenhum. E é isso, minha gente. E vamos ver quanto foi que eu paguei. Nesse macacão, ó. Com 50% de desconto, eu só paguei. 120 reais. Foi ótimo. Ótima compra. Gostei. Aí, eu vou com esse. Porque, como é de príncipe, é mais arrumado. E agora, eu vou caçar uma blusa pro meu marido. Vamos lá. Aqui é as blusas dele, minha gente. Eu não queria colocar ele de... É... Branco de novo, sabe? Eu queria uma coisa diferente. Tem essa da Lacoste. Tem essa da Duda Lina. Tem lá camiseria. Eu não quero lá camiseria. Aqui é a roupinha que foi do aniversário do ano passado. Ele nunca mais usou. Só foi pra aquele dia. Tem essa branca, ó. E a calça jeans com sapato social. O que eu acho? Vou levar umas três opções. Porque aí, lá, a gente vê, né? Como é que vai ser. Agora, eu tenho que separar minhas roupinhas. Pra usar os outros dias, né? Porque vai ser só da festa. Muito bonito. Eu gostei. Vocês vão ver quando eu tiver, né? Vou tirar uma foto do look. Vou postar no Instagram. Achei bem chique. Dá pra ir pra formatura, eu acho. Com esse macacão. Achei muito bonito. Ele tá arrumado. Vai arrumar minhas coisas. Agora vai arrumar minhas coisas. Minha gente tá agonando com esse cabelo novo. Olha isso. Olha isso. Tudo aqui é cabelo novo. Tudo isso aqui é cabelo novo. Isso aqui é cabelo novo. Eu tava careca. Eu vejo que eu estava careca. Olha que chegou. Meu Deus. Ele trouxe o notebook. O que foi que tu trouxe? Por que que tu trouxe o notebook, filha? Pronto. Falta pouco. Falta bem pouco, minha gente. Já juntei aqui minhas make-ups. Botei algumas coisas aqui. Além também tem paleta, cinto postiço. Batom, que eu nem tô usando. Aqui é um shampoo a seco. Apesar que o meu cabelo tá bem seco. Tá adorando horrores. Eu vou agora escolher as blusas do marido. Cara de doida. Já fechei uma mala. Falta de vinis. Coloca o resto das nossas coisas. Fechar. Já varri. Já passei pano na casa. Já comi. Já lavei doce. E ele já tá ali. Eu e minha espinha estamos cansados. O meu olho. Eu fico cansada de ficar assim. Vou agora tomar um banho. Dar banho em Vinícius. Tirar o lixo. Dar o lixo todo pra fora. E fechar a mala só amanhã. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa correria. E amanhã começa um novo vídeo. Que é o vlog da viagem. Porque eu não sei se vai ter muita coisa. Mas com certeza vai ter o vlog do aniversário de Vinícius. Beijo. Ah. Então se inscreve no canal. Pra não perder nenhum vídeo. Dá um joinha aqui no vídeo. Porque eu estou muito cansada. Então merece o joinha. Clicar aqui na minha espinha. Pra você dar o joinha. E é isso, minha gente. Até o próximo vídeo. Tchau.